Não quero saber que onde você vem, só senta no meu pão Cuidado com o trem, tô vendo ninguém, voicina uma vez só Eu chamo ela bem, conta pra ninguém, tô vestindo até o sol Nascer na minha criança, bunda bem quem, senta numa sem dó Vem pelo meu pé, se eu for no meu pé, só pede fugação Eu chamo aqui dentro, o que você quer tem, histórias de chão estão Não devo a ligar, se você se dobrar, mas nunca vai tá bom Conheçando cem, mas notas de cem, não vem fazer melhor, não Brincando de abracadabra Sento, 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 na minha Lamborghini, é Sento, 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 você tá no cio, né Sento, 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 em câmera lenta, é Na minha Lamborghini, é Sento, você tá no cio, né Sento, 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 em câmera lenta, é Sento, sento, em câmera lenta, é